Oi amores, bem-vindos a mais um vídeo Regressando pra casa gente, hora de voltar pra casa Acabamos de carregar o caminhão agora de manhã Daí viemos num restaurante brasileiro que vocês viram no vídeo, no último vídeo E agora com a barriguinha cheia estamos pegando a estrada rumo pra Flórida E olha que legal gente, essa carga, o destino final dela é do lado da yarda onde o Paulo guarda o caminhão Do lado, do lado do estacionamento de caminhões que o Paulo deu de caminhão 3 mil quilômetros de casa, vocês vão acompanhar tudo nesse vídeo Eu vou gravar até chegar em casa Até eu chegar em casa e comer a comidinha da Pauli que ela já falou que vai fazer janta pra nós Ou almoço né, não sei que hora que a gente vai chegar Eu tô morta de fome Como que é amor? Faz lá Vamos lá então Oi gente, como eu tava falando A Pauli vai fazer almoço ou janta pra gente Eu vou avisando ela Então é dois dias de viagem aí 3 mil quilômetros Acompanha a gente Que volta pra Flórida Amor, conta aí sobre essa carga O que você tá levando? É uma carga de lajota Daqui pro Orlando 3 mil km Sendo que lá em Orlando tem fábrica de lajota Eu não entendo isso aí Deixa nos comentários quem saber Porque só o frete nosso é uma fortuna Porque lá tem fábrica de lajota Só o frete nosso Acredito que vai ser o preço das lajota É, vai saber Vai saber né Eu trabalhava de puxar carne de frios no Brasil Eu levava frango do Paraná pra Minas Gerais Do lado de um frigorífico de frango Mas eu tenho uma explicação Lá na Flórida tá saindo tanta obra nova Tanta obra nova Que não tá dando conta E eles pegaram de fora Pode ser Tá dentro aí Tá em falta É isso Então bora gente Partiu Goiás Olha esse céu galera Olha esse céu Uou Tchô Aí gente Não é o Texas inteiro Que é seco não Aqui a gente já tá quase Já tá indo pro Indo pro sul Descendo o mapa Então Agora já começou a ficar verde a coisa né amor Isso Uma parte do Texas é muito seco Deserto E aqui já é no rural Aqui já tá Mais pra saída do Texas Daqui quanto tempo Será que nós vamos sair do Texas Olha a linha Que você tem ideia Tá difícil Essa linha preta aqui Então é isso gente Aqui Tamo indo Tamo indo pra casa Qual que é aquela música Vamos passar agora Vamos entrar em Lusiana Depois do Lusiana Vamos entrar Um pedacinho No Mississippi Alabama Georgia E Florida Gente Vamos passar por vários estados Vamos cantar uma musiquinha De volta pra casa Vamos lá De volta Pra casa Tanta Não tem o que falar Que deu errado né Ana Nada gente Tudo deu certo É isso que a gente tem que olhar As coisas boas Olha Vamos Voltamos Ninguém ficou doente Nem aqui Nem os que ficaram lá em casa Né amor Mas o diesel tá caro Tá caro Mas fazer o que A gente tem que trabalhar igual né Não tem que mandar bala Ah é Se o diesel tá caro A gente parar de trabalhar Aí dancemos né gente Aí Apesar que a gente também Deu trabalho Nas redes sociais Mas Todos os trabalhos São pontos né amor Olha lá Olha lá que céu Gente Que céu lindo Aí galera Acabamos de sair do Texas Já estamos entrando No estado da Louisiana Né amor Olha isso Olha aí ó Aí gente Essa rede aqui ó Petro Tá vendo aqui ó É bem boa também Pra caminhão A gente não vai parar aqui agora Porque a gente quer parar mais tarde A gente almoçou agora há pouco Mas ó Olha 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 Cada caminhão lindo É uma empresa Uma empresa forte Então vejam ela aqui Vou pegar um cantinho Gente Tá fresquinho aqui Tá gostoso Música 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 Acabamos de abastecer Aqui o bruto Gente Acabamos de encher o tanque Aqui ó Música Eita Carlinha bonita Olha que lindo Música 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 Aí gente Olha o Paulão aí Dando ré Vamos ver se ele vai entrar lá Ó Vamos dar a vaga ali ó Música Sem corte hein galera É bom mesmo De voando o Paulão Olha lá Que processinho É o Guerreiro Gladiador É o Guerreiro Gladiador Finzinho de tarde Agora a gente vai tomar banho Tô aqui com a minha malinha de banho E gente Acho que é o meu último banho na estrada Porque amanhã a gente chega em casa Então vou deixar pra tomar banho em casa Tomar um hoje aqui E amanhã eu tomo em casa Nada melhor né Do que O banheirinho da gente O chuveirinho da gente A cama da gente Tchau Tomar banhinho galera Banhinho é bom né Eu falei pra eles Que esse é o meu último na estrada Que depois amanhã eu quero tomar banho em casa Tchau 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 Gente olha o preço das frutas aqui Nas paradas de caminhoneiro Ó Tá cheio de caminhoneiro aqui Tá vendo Ó Duas por dois e cinquenta Olha aí São bonitinhas Olha Banana Laranja Tá bonita as frutinhas Aí gente Tomei banho Ó Cabelinho lavado Agora a gente tá pegando lanche aqui Ó O Paulo pegou a limonada Pra mim Light Pra ele vai pegar um café E ali a gente comprou Lanche ali ó Pronto gente Olha a fila de caminhões Essa aqui Não consigo filmar Porque olha Ah agora deu O espelho tava ali Ó lá gente Olha aqui nosso saco de comida Ó Ai que delícia Gente Tem de tudo aqui dentro Tem batata Aí amor A batata veio do jeito que você queria Ó Não é essa que você queria amor? Não Eu queria aquela que é ondulada Ai eu achei que não era essa ondulada Não Eu queria outra Não Não é uma que é rodinha assim Igual mola Ah Tem que usar meio apimentadinha Olha isso galera Olha o Paulão ali ó Partiu casa Partiu Flórida Uia Que saudade Gente esse caminhão da frente Tá levando uma carga igual do Paulo Tá levando no mesmo lugar Isso aqui é uma ponte gigante Estamos em Luiziana 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 amor Luiziana E aqui Tem muito jacaré Isso aqui é permitido Tem muita gente passando jacaré aí Eu já passei várias vezes aqui Essa ponte Eu não sei falar exato Mas ela dá média de 20 quilômetros A gente não sabe direito gente Mas ela é muito grande Deixa eu ver se eu vejo nas plaquinhas Olha o tanto de pneu estourado aí gente Essas coisas pretas aqui Tudo é pneu estourado Tudo pântano embaixo Isso mesmo Pântano mesmo Olha ali ó Nossa gente É porque eu não consigo mostrar por cima das árvores aqui Ali ó Tudo pântano mesmo Tá vendo Essa ponte é muito muito grande Olha ali embaixo Deixa eu tentar mostrar lá Olha ali amor Olha Anda 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 Olha aí Agora você pega ainda Aqui ó Tá vendo gente Olha Olha As árvorezinhas no meio do rio Tá falando é incrível esse lugar aqui Estamos passando em cima do pântano Olha isso Incrível Olha Olha aí Muito, muito legal gente Olha aí Incrível né Incrível as árvores lá dentro do rio Olha essa ponte enorme Olha aí ó Olha Árvores aquáticas Olha isso É lindo demais gente Coloca aí nos comentários se vocês já tinham visto assim Oi amor Não dá nada O caminhão quis quebrar aqui a pessoa Nossa Se o caminhão quebrar aqui Estamos ferrados Em cima da ponte Em cima da ponte Gente agora a gente está passando aqui ó Em frente de um Em cima desse rio que chama Eu vi o nome dele ali atrás Mas eu já esqueci E olha lá pra frente O tamanho ainda que tem essa ponte Gente É muito grande Faz tempo eu estou dando isso na ponte Isso A gente está dando uma ponte já faz uma meia hora Deve ter uns 20 quilômetros Essa ponte Gente eu vi o nome da ponte ali atrás Mas eu já esqueci Não tem ali amor No GPS Olha ali Não tem Não tem Não tem Não tem Mas eu estou dando isso na ponte Mas eu estou dando isso na ponte É Gente vim deitar aqui na minha cama Comendo M&M ó E o Paulão lá na boleia Comendo M&M também ali ó Coloquei no fraco Coloquei Gente Gente Esse meme ele é com pasta de amendoimha Ele tem paçoca dentro Olha que delícia gente Hum Vida boa hein Muito bom Olha lá Estrada lá O Paulão lá O Paul também está vendo o vídeo Olha lá ó Está vendo o celular dele Fica tocando o vídeo ali Ele fica dirigindo Aí gente Passando mais uma pontona aqui Só que agora é uma ponte de rio Lá de pântano Ó Alabama Já estamos no Alabama Na verdade é um braço do mar Olha aqui no Mar Habana Olha ali Olha o mar Olha ali Uma cidade chama Mobili 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 Alguma coisa assim Gente é difícil falar uma outra cidade É Em inglês Escreve Mobili Mas deve ser falar Mobili Alguma coisa assim Olha lá um navio de guerra Aonde? Estou encolando direito Olha ali gente Nossa Nossa Olha o tamanho desse Brasil Lindo, lindo, lindo Olha aí gente Braço do mar A gente está indo já em sentido Lá Miami Clórida Para aqueles lados Lá tudo tem praia Então aqui já começa Os braços de mar Partiu casa Partiu casa né amor Feliz ela Beleza Olha aí ó Ó O cara está Construtor ó Trabalhando na construção Nós estamos no Paralalalalalabababá Portis Legal Olha aí gente Paramos aqui Para tomar um café E hoje a gente vai jantar Comidinha da pole né amor É Isso aqui é café da manhã É Mas já é meio dia Aí a gente vai comer isso Depois só lá em casa Quando a gente chegar Daqui umas Falta o que? Umas 5 horas? Falta umas 6 horas de viagem ainda A gente já está no Sala da Flora Mas está longe ainda Então gente Olha que lugar legal Esse aqui ó Eles fazem Aqui na nossa frente ó Fazendo um bebê Beleza Chegou Eles cozinham aqui na nossa frente Chegou a minha comida Presquinha ó E eu assisti Eles fazendo Olha que show Olha que o cardápio E os preços Gente Olha isso Que delícia Essa batatinha aqui ó Ela é raladinha e prensada Ali naquela prensa Que eu mostrei para vocês Não é muito bom Gente olha onde nós Tomamos café Lá Está vendo? Olha Wapel House Para vocês verem Como é difícil para caminhoneiros Se o Paulo estivesse com o carro normal Ele estacionaria lá Onde está essa caminhonete Mas a gente teve que andar aqui Andar aqui tudo ó Atravessar Atravessar aquela lá também E o caminhão Quer ver onde? Eu estou contando para eles amor Que se nós estivesse de carro A gente tinha estacionado lá Mas como é difícil para o caminhoneiro Olha lá o caminhão onde está gente Está lá ó Aí aqui no posto só tem McDonald's Só McDonald's Só McDonald's e cachorro quente Daqueles lá É É A gente poderia ter comido aqui Mas a gente já está enjoado Dessas comidas Aí a gente viu que lá do outro lado Tinha algo diferente A gente foi mais longe Mas daí tem que ir andando Atravessar a BR perigosa Por quê? Porque o caminhão não cabe em qualquer lugar É muito difícil né amor? Notícia importante para vocês Estamos perto de Tallahasse Que é a capital da Flórida Todo mundo pensa que é Miami Não é nem Miami nem Orlando É Tallahasse Ih Tallahasse Gente Muita informação galera É muita informação Olha esse céu Vamos lá Vamos mostrar o céu Hoje está escuro O céu está para chuva Eu não preciso desse céu Porque o meu céu É você É o amor Mas eu preciso do céu sim gente Estou brincando Olha o McDonald's sempre lotado Olha isso O que nós estamos indo fazer no Mac? No banheiro Não, nós vamos no banheiro No posto Ah lá no posto Ok Gente É absurda a diferença entre Flórida e Texas Lá era tudo seco Muito calor Até o nariz da gente ficava ressecado por dentro Sabe quando era seco? E aqui na Flórida você chega Já tem tudo verde Tudo chovendo Já está fresquinho Não é amor? Uma delícia aqui já Gente Parece que você está em outro Outro país Na verdade não Você só está algumas horas Em outro estado Esse dos Estados Unidos é demais Tem furacão Tem neve Tem deserto Tem de tudo Aqueles países Por falar em furacão Gente Nós estamos em Temporada de furacão Julho, agosto e setembro Aí Fiquem de olho Nas notícias aí Do Brasil Nas redes sociais Que se tiver vindo furacão Para a Flórida Eu vou gravar vídeo Vou fazer live no Facebook Vou mostrar tudo para vocês Em tempo real Olha ele gente Olha isso Ó Tá vendo? Já muda completamente Isso aqui é Flórida Umidade Muita chuva Muito verde Olha aí galera Flórida é isso Época de Tempestades Furacões Chegamos na Flórida Está faltando um pouquinho Para chegar em casa Eu vou gravar a chegada Eu vou gravar a chegada Nossa lá Estamos a uma hora De casa Olha aí Olha aí Flórida é isso Gente Flórida é Palmeiras Coqueiros Céu azul Muita chuva Onde que é amor? Na que lado que é o negócio? Olha pra cá Olha Estava indo pro lado errado Gente Tá lindo o céu Maridão está aqui Chegando em casa Quinze dias depois Gente A gente saiu na quinta Virou a outra quinta Virou a outra quinta E hoje é sexta Então ontem fez quatorze dias Hoje quinze dias Cansado Cansa né Ele cansa mais Porque ele só fica Vem dirigindo onze horas por dia Quinze dias fio Cansa Cansa Tá cansado Tadinha gente Gente Presta atenção nessa parada De caminhoneiro aqui É uma das maiores que tem Olha essa grama Gente Sem contar que essa grama Ela cresce tudinho E em menos de uma semana Tem que cortar de novo Olha a curiosidade Quem tem cachorrinho Tem que fazer o cocô aí dentro É E tem um sacolinho aqui Pra daí a pessoa pegar o cocô Isso mesmo Ó Você tem ali Qualquer caminhoneiro Ou viajante De carro mesmo Que tiver o cachorro Ó Põe o cachorro lá Fecha o portão Aqui a sacolinha Ó Pra catar o cocôzinho Área pet Ó Lixeiro Olha aí gente Que coisa mais fofa Olha que invocado Esse cavalo na entrada Vai ali do lado Amor Pra eles verem o tamanho Ó Ó Olha aqui Você já chega aqui Já tem os correios Quem quiser mandar Correspondência Quem tá sem dinheiro Cash Já pode sacar aqui Ó Aí gente Ó Área de diversão Pros caminhoneiros Ali Máquina de lavar roupa E secar Pra fazer lavanderia Aqui ó Mais jovens Aqui Cadeira de massagem Nossa Nossa esse posto É VIP Hein amor É Esse aqui é menor Ó Nossa Muito Na hora do banho Eu vou aqui amor No banheiro Mostrar aqui rapidinho Esse aqui não é de banho Gente Esse aqui é banheiro mesmo De fazer xixi Não gente Não Olha isso Olha esse banheiro Que capricho Gente Você tem noção disso Olha essa cadeira Pra sentar Olha o brinco Limpinho Aqui você põe o lixinho Por aqui ó Gente Muito lindo Gente Vocês viram que banheiro Fofinho E é de parada Gente É de posto Assim posto Aqui ó Tem salão de corta-cabeiro Tem macravaleta Pra levar roupa Tem tudo aqui Tem sala dos motoristas Aqui eu acho que é sala dos motoristas Não é? Vamos ver Não, tá trancado Vê lá Deixa eu ver ó Drive Health É negócio de saúde aí Paulo Então tem um monte de coisa Tem saúde É ó Drive Health Clinic Só que ela tá fechada Porque fechou às 5 Mas olha Se ele ficar doente Tem gente pra atender Top né? Bom gente Nós vamos seguir estrada agora E aí eu mostro Só agora chegando lá Tá? Falta pouquinho né amor? Falta uma hora e 10 Aí mais de Então Agora eu tô em casa É Tá aí É rapidinho Olha só gente O tanto que o Paulo Tá tendo que andar de ré Pra colocar o caminhão Olha isso A vaga tá lá no fundo Ó o poeirão Gente do céu É muito apertada a vaga Olha ali pra vocês verem Olha ali Tira peninho Gente Mas o Paulo conseguiu É o guerreiro gladiador Gente cheguei em casa Olha aqui todo mundo E ó E ó Quero ver as comidas Que vocês fizeram Meu arroz Olha a Fábio fez arroz E a Poli E eu fiz Vaga tolada Que tá com muito caldo Mas tá secando Olha gente Que delícia Mexe ali pra eles verem Não tem luz aqui gente Aê Olha Ai que delícia Vou me acabar E tem feijão ali também Ó Oi A carne tá soltando Tem um monte de osso Que tá sem carne aqui Tá vazio Nossa Que delícia Ai já quero Ai eu tava com saudade O que que tem aí O que que tem aí Leandro Mentira Gente ela gravou Um vídeo ensinando Lá pro Facebook Dela de receitas E aí a outra metade Que foi pra gente Comer Adorei Parabéns 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 Obrigada Gente que saudade Que eu tava da minha casinha Olha aí gente Minha casinha Gente Falta três dias Pro cachorro da Fábio chegar Gente que saudade Da minha casinha Olha minha mala aqui Ai que delícia Deixa eu ver a minha roseira Como que ela tá Ah tá escuro Não dá pra ver gente Olha os varalzinhos de luz Aqui gente Nossa Ela tá cheinha de rosas Gente olha Amanhã eu mostro pra vocês No próximo vídeo Ai saudade viu Saudade de casa Viajar é bom Mas voltar pra casa É maravilha Verdade gente Olha o que que vai ser Nossa sobremesa Essa barra de chocolate Da Disney A gente tem comemoração De 50 anos Só que lógico que a gente Não vai comer ela inteira Né gente Mas eu vou comer o primeiro pedaço Não 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 Pai vai filmar Ah tá Vai pai Eu já queria comer um pedaço Queria estragar minha filmagem Queria estragar minha filmagem Eu tô postando no Instagram Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Pode filmar Filma eu filmando então Filma você Filma Eu é com alegria galera Ó Eu já tomei um vinho Quer ver O meu é animação Ó Tchau Fábio eu quero ver a embalagem Mostra a embalagem junto Viradinha pra cá É do 58 anos Olha que top galera Eu vou ver só Quase mais na embalagem Ó Que lindo Filhando lá lavando a louça Gente Isso é um genro maravilhoso 9,99 Gente Presta atenção no meu genro Lavando a louça Puxa a sacra Gente Gente É muito bom Vocês não tem noção Essas coisinhas coloridas aqui Estala na boca É super crocante É tipo pipoquinha Bom dia gente Já estou no outro dia Ontem depois do jantar A gente jogou um baralhinho Em família Eu tava morta De canseira E fomos dormir E agora eu vou mostrar pra vocês Como que tá a minha roseira 15 dias sem mim Como ela está gente A minha roseira A minha roseira Aquela Aquela Gente Ela tá linda Ela tá cheia de rosas Olha isso Gente Minhas flores Estaram 15 dias sem mim Olha Lógico que tem várias Que já estão assim Tipo mortinhas Sabe Secas Eu vou cortar depois Mas olha Tem essas que já estão secas Mas tem essas Boas E ainda tem essas Que vão abrir Olha quanta rosa Na minha roseira Geralmente eu venho aqui Todo dia E tiro essas aqui Que secaram Mas como eu estava viajando Não aconteceu isso A poli veio aqui Aguou pra mim Mas ela não mexeu Nas rosas Ai gente Tá muito lindo E aqui atrás São aquelas flores Que eu plantei Vocês lembram né Tá com mato ali Tudo Eu vou ver o que eu faço Eu acho que eu vou ali Essa semana E vou Catar os matos E vou dar uma arrumada ali Tá bom gente E é isso Saudades da minha casa Como eu disse pra vocês Viajar é bom Mas voltar pra casa É melhor ainda Tá tudo em ordem Aqui ó Tudo Impecável Finalizando o vídeo Gente Com o maridão Tchau Estou assistindo um filminho Aqui galera A gente tem dois filmes Já Olha Eu quero dizer pra vocês Que foi ótimo Fiquei 15 dias com o Paulo Na estrada Foi maravilhoso Só E agora Agora o Paulo vai passar Uma semana em casa Porque ele tem que voltar Pro médico Eu também vou ficar em casa E mês que vem Eu viajo com ele Vão lá acompanhar As viagens dele Desse mês E também o canal da Fábio Que o cachorrinho Gente Que nós demos pra ela De presente de aniversário Era o aniversário dela em setembro Mas ela já ganhou o presente Olha ela aqui Preparando um enxoval Gente Tudo isso aqui é coisas Pro cachorrinho Que chama Simba E ele chega essa semana A gente vai buscar ele no aeroporto A gente comprou ele Aonde Fábio? Na Califórnia Só que eu tinha que esperar Ele completar dois meses de vida Pra tirar ele lá do Do lugar onde ele nasceu E aí Alguém vai trazer ele pra nós Agora gente Então semana que vem Vão lá conhecer o Simba Olha o canal da Fábio E o vô O avô Tá aqui conhecendo as coisas Olha as gravatas Gente Ela comprou até gravata Pro Simba Gente Muita coisa Gente É um cachorro lindo É um Lulu da Pomerânia Que a gente comprou E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Essa semana vai ter muita coisa aqui Gente Deixa eu dar um spoiler Eu vou mudar esse balcão daqui Pra aquela parede ali E eu vou colocar As coisas de café da manhã Tudo nele Eu também Essa semana que vem O Silvio vai vir fazer a cerca E chegou a última cortina Que tava faltando da casa Lembra? Que eu comprei pra casa inteira Menos pro escritório Que era lá em cima Só que como eu mudei O escritório aqui pra baixo Agora lá em cima Onde era o escritório Virou um quarto de visita Então eu encomendei Cortinas Chegaram Então vai ter muita coisa Essa semana Muita coisa Fiquem ligados nos meus vídeos Se inscrevam no canal Acionam o sininho Tchau gente Tchau gente